Foi prorrogado para o dia 15 de março o prazo de entrega para avaliação do desempenho funcional dos servidores técnico-administrativos da UFSM. Nessa edição, além dos servidores, participam também os docentes com função de chefia. A avaliação deve ser feita pelo site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através do link Avaliação de Desempenho e da senha do ponto eletrônico. Mais informações pelo telefone 3220 8760. Gregório Mascarenhas para a TV Campos.